A política quilombola é uma parte de brasileiros que tem os seus direitos estabelecidos, inclusive em tratados internacionais, e que vem sendo desrespeitados, de uma forma em que a situação das coisas acaba por se revelar absolutamente inconstitucional, porque descumprida a Constituição no que diz respeito a essas populações quilombolas. O mercado de trabalho é preciso também ficar esclarecido, que é preciso incluir essa população afrodescendente com essa visão de uma pirâmide, que a base dessa pirâmide é absolutamente preta e na medida que você vai subindo, você vai embranquecendo. Isso se dá em todos os segmentos da população brasileira, serviço no Congresso, serviço no setor de bancos, você vai ver isso no setor de shopping, você vai ver isso nas grandes empresas, você vai ver isso nas Forças Armadas, você vai ver isso na universidade. Daí porque há necessidade de um Estado brasileiro, num ato de império, fazer as cotas para negros, para incluir negros nas universidades, e que vem sendo, debaixo de muita polêmica, muita resistência, mas vem sendo de muito sucesso. Quando eu estudei na Universidade de Brasília, o percentual de afrodescendentes na universidade era de apenas 2%. Isso já vem se revertendo graças a uma série de medidas, como o ProUni, o FIES, que são financiamentos, formas de financiamento e de facilitação de ingressos em permanência nas universidades, mas também muito pelas cotas para negros em várias universidades. Algumas ainda resistem, mas elas vão entender que as universidades brasileiras são de todos os brasileiros, e não de apenas alguns que se encastelam na vida brasileira e mantêm e tendem a manter para sempre esses privilégios. É preciso focar mais e mais as medidas de inclusão dessas categorias que são menos privilegiadas. Legenda Adriana Zanotto